O que é o personagem em Dona Freire? Foram dois meses e meses de ensaio, livro, fizemos aula de prosódia, aula de dança de salão, fizemos vídeos, DVDs sobre Jorge Amado, tivemos na Bahia, mas foi por aí, mais ou menos. Você poderia mandar um recado para o pessoal dos bastidores que está acompanhando? A cobertura toda da peça, a gente fez a divulgação. Bastidores? É, mas que Deus te espera. Para você que acompanhe pelos bastidores, um grande abraço, fiquem com Deus, quando puderem sempre assistindo ao teatro.